Lembra daquele caso que o casal estava sendo investigado pela adoção irregular de uma menina recém-nascida, em Aparecida? Então, o inquérito foi concluído e os três foram indiciados. Inclusive, a mãe que vai contar sobre essa história é o Fred Silveira, que está de volta mais uma vez aqui. Como foi isso, Fred? As três pessoas indiciadas? Exatamente, Jaqueline. Nesse caso, nós inclusive estivemos lá na delegacia, e acompanhamos toda essa confusão na época, em que essa mulher que pretendia adotar junto com o marido, essa criança teria trocado o documento da mãe, só que o pessoal do hospital, principalmente as enfermeiras e a médica, desconfiaram do comportamento dos três. Chamaram então a polícia, todo mundo foi parar na delegacia, e o final de toda essa história é que agora, tanto a mãe biológica, quanto também o casal adotante, foram indiciados. A gente, inclusive, tem parte de uma entrevista que a delegada que toma conta desse caso, deu para a nossa equipe, e a gente acompanha agora. A mãe adotante, a mãe biológica, praticaram um crime de falsidade ideológica, ao alterar em verdade sobre fato juridicamente relevante, em que elas trocaram seus documentos para a mãe adotante se fazer passar pela mãe biológica. Assim foi feito em exame de ultrassonografia e na admissão da parturiente na maternidade. Pois é, a gente acompanhou todo esse rolo, né? No início, essa mulher chegou a dizer para os vizinhos, para o casal, que não tinha condições de criar essa criança. Eles então fizeram essa proposta de mentir na maternidade para que a criança fosse adotada pelo casal. O pai, inclusive, na época, chegou esse pai, o adotante na época, chegou a dizer que era pai da criança. Depois a mãe, durante o parto, disse que a criança não tinha pai, e aí o pessoal começou a desconfiar e agora todo mundo indiciado tentaram fazer a coisa da forma errada, até porque a gente sabe, Jaque, que adotar uma criança no Brasil não é crime, mas é necessário que se obedeça a todos os trâmites da lei. Tudo legal para que isso, de fato, aconteça do jeito que o casal tentou fazer. Aí não foram indiciados e a mãe biológica também devem responder por esse crime. Jaque. Obrigada, Fred.